Gente, o Teleton 2019 foi um sucesso, superou as expectativas. Você doou, você participou, você assistiu, você viu Brasília lá. Mesmo sem a presença do patrão esse ano que tá gripado, pela primeira vez ele não participou no palco, estrela de todo o Brasil, se reuniram em prol da ACD e o resultado foi esse que você vai ver agora. Há 22 anos é assim. A sede da emissora em São Paulo vira cenário dessa grande festa solidária. A maratona mais linda do Brasil reúne em 24 horas as crianças da ACD que participam de atividades incríveis, estrelas de diferentes canais, influenciadores digitais e brasileiros de todas as classes sociais, com um único objetivo, garantir mais de 216 atendimentos a pacientes e familiares em todo o Brasil, da forma que merecem ser tratados, com amor, medicina de ponta e tecnologia. E o objetivo para o próximo ano é ampliar esse atendimento. E Brasília estava lá. Diretamente do SBT de Brasília, ele tá chegando aqui, Felipe Malta. Bem-vindo. Vocês, mas será que o meu coração aguenta encontrar esse tipo? Oi, Felipe. Fala, Felipe. Tudo bem? Olá, teletum. Meu Deus. Olha, vocês estão mais acostumados que eu, viu? Mas a mão treme, o coração quase sai pela boca, porque é a responsabilidade de plantar uma semente de amor que a gente vem fazer. Maísa, todo sábado, um pouquinho antes do seu programa começar, lá em Brasília começa o meu. E eu começo dizendo, eu sou Felipe Malta e tô no ar por um mundo melhor. Hoje não teve o nosso programa, mas veja se não estamos no ar por um mundo melhor. O crescimento das plataformas digitais é um grande aliado para reforçar o time da doação. Mas também fala sério, uma madrinha dessas, hein? Esse é meu segundo ano como madrinha digital, então, assim, a responsabilidade está se consolidando cada vez mais. E, poxa, eu senti que esse ano a gente teve uma sequência em que pode mostrar para a galera que a campanha do Teleton não começa agora, que ela dura o ano inteiro, sabe? Que é uma corrente de solidariedade que a gente não quer só para um final de semana, a gente quer para a vida. E falando em plataformas digitais, a mamãe aqui foi para a internet mais um ano. Mais um ano de Teleton, dessa vez movimentando o Brasil pela web. As lives são sempre muito interessantes, porque reúnem mães influenciadores para bater um papo. É um espaço mais prolongado que a gente pode conversar abertamente sobre os temas. E está crescendo, porque antes era só o palco e agora também tem a internet, que é muito forte. E é uma prova de que nessa maratona, em 24 horas, a gente consegue reunir o Brasil em prol de uma causa. Isso mostra que a união realmente faz a força. É, Brasília fez bonito mesmo e ganhou até carinho dos artistas. E aí, galera de Brasília, eu amo e estou com saudade de vocês, viu? Beijo e até breve. Beijo para a galera de Brasília. Quero mandar um abraço para todo mundo de Brasília, que eu amo de paixão. Um beijo para vocês, Deus abençoe. Aí eu dou valor, pavorou. E olha essa curiosidade sobre um amigo de palco do Felipe Malta. Eu nasci aqui no SBT em temas de televisão, né? Meu primeiro emprego foi aqui, Escolinha do Golias. E depois de 94, eu fiz Eramos 6. Eu fiz a Casa da Angélica também. E como disse a Maísa, o que muita gente não sabe é que as doações podem continuar ao longo do ano. Não é, Luiz Ricardo? Você doar o ano inteiro, tipo 5 reais por mês, você vai estar contribuindo com tanta gente que precisa. Eu acho que ajudar o próximo é ter compaixão, empatia, caridade. Tudo isso faz parte de nós, seres humanos, quanto a sociedade mesmo, um pelo outro. Teve uma hora que a gente achou que não ia dar, que a meta não seria batida. Mas a família estava reunida no palco e recebendo as doações finais. E aí, a emoção. Vai, vai, vai! A meta não só foi batida, como superada. Mais de 32 milhões e 400 mil reais. Essa turminha agradece. Obrigada a todos que doaram. e ajudaram a gente a fazer mais um Teleton extraordinário. Até o ano que vem. Com certeza, ano que vem a gente está lá de novo, batendo mais uma meta juntos.